Se você toma cerveja, ou com um lanche no Burger King, se você usa ketchup Heinz, se costuma comprar nas lojas americanas, ou se prefere a internet, comprando na Submarino, você com certeza estará usando os produtos das empresas controladas pelo trio Jorge Pallonleman, Marcel Alteles e Carlos Alberto Sicupira, sendo o primeiro destes, este aqui, o homem mais rico do Brasil. Mas e aí, o que eles fizeram para chegar tão alto, e o que podemos aprender com eles, para que nossas empresas ou nossas vidas fiquem cada vez melhores? Esse é o Seja Uma Pessoa Melhor, e hoje vamos falar do livro Sonho Grande. Meritocracia Imagine dois vendedores de mesas, sendo que um vende 4 vezes mais que o outro. Se eu te perguntasse qual deveria ganhar mais, acho que você saberia me responder. Aí a pergunta que fica é, por que isso não é feito em todas as áreas? Por que o melhor professor não ganha mais do que os outros? Por que um jogador de futebol, estando na reserva ou fazendo 3 gols, irá receber no final do mês a mesma quantia? A meritocracia, uma recompensa fundamentada no mérito pessoal, é um dos pilares nas empresas do homem mais rico do Brasil. Ele a usa até cansar, e é uma forma de dar valor às pessoas que dão mais resultado. E as melhores pessoas anseiam por meritocracia, enquanto os medíocres têm medo dela. O exemplo clássico da meritocracia que eles empregam é que nenhum membro da família deles pode ser admitido como funcionário enquanto eles estiverem vivos. Uma forma um tanto dramática de não quebrar o esquema de meritocracia de suas empresas. Dividir o sucesso com os outros Muita gente continua acreditando na máxima, de que para um ganhar o outro tem que perder. Com isso, potenciais sociedades são desperdiçadas. Jorge Paulo Lema pensa exatamente ao contrário, ele sempre busca se unir com mais pessoas e pessoas boas para se alavancar. Ele ficou extremamente rico, mas também ajudou muitas e muitas pessoas a enriquecerem também. Esse é um conceito que faz parte da meritocracia, mas aplicada em níveis extremos. O que acontece na prática é que ele dá uma parte da empresa para as melhores pessoas. É uma forma de reconhecimento, mas também um voto de confiança. Quem realmente se dedicava à empresa, às vezes até sacrificando uma boa parte da vida pessoal, acabava recebendo uma bolada em dinheiro. Agora vamos falar do modelo 20-70-10. Esse é um modelo extremo que eles usavam na gestão da sua equipe, que em resumo significava que em todos os anos, 20% dos funcionários com melhor desempenho deviam ser premiados. 70% dos funcionários com desempenho mediano deviam ser mantidos. Há muita crítica sobre a quantidade de demitidos anualmente, mas na cabeça dos sócios o sonho grande de se tornarem estrelas do capitalismo mundial só se tornaria realidade se sempre estivesse entrando gente boa e nova nas empresas, e para alguém entrar, alguém tinha que sair. Além do mais, esses 10% provavelmente estavam trabalhando ou na empresa errada ou no ramo errado. Assim, a demissão era mais encarada como uma forma de também os alertar sobre os rumos de suas próprias carreiras. Focar no essencial e simplificar Sempre reduzir tudo ao que é essencial ajuda muito no cumprimento dos objetivos. O simples é sempre melhor do que o complicado. Em palestras e entrevistas, Jorge Paulo Lema afirma que uma das suas maiores qualidades como empresário é a capacidade de identificar o que é essencial para um negócio e simplificar tudo ao redor para focar no que é realmente importante. Enquanto diversas firmas mantinham políticas de oferecer carros luxuosos com motoristas particulares para os sócios, viagens em primeira classe, frota de jatinhos e outras mordomias, nas empresas deles a simplicidade era regra. Mesmo quando assumiam a presidência de empresas poderosas, raramente os três vestiam terno e gravata, preferindo ir ao trabalho de jeans e mutila nas costas. Agora pense em universidades como Ita, Harvard ou Cambridge, ou pense nos ganhadores em esportes em equipe. A máxima é assim, quando se juntam os melhores, coisas boas acontecem. Como já disse em vídeos passados, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. E da mesma forma, uma empresa também é a média das pessoas que lá trabalham. A dica para quem tem uma empresa é, se cerque de gente boa no que faz e as remunere bem. E por último, e talvez mais importante, sonhe grande. Esse lema foi usado para o título do livro. Pessoas boas precisam ter coisas grandes para fazer, senão sua energia criativa vai para outro lugar. E como sonhar grande dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno, então sonhe grande e corra atrás dos seus sonhos. Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês, e esses foram alguns dos ensinamentos que aprendi lendo sonho grande. Gente, não deixe de passar para apoiar meus vídeos acessando o link apoia.sejaumapessoamelhor ou clicando no link da descrição. Se você gostou do vídeo, me ajude clicando no joinha logo abaixo do vídeo. E se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui, e para ver mais vídeos legais com esse, é só clicar aqui. Um grande abraço, e seja uma pessoa melhor.